Te amo tanto, tanto Tu és Senhor, o ar que eu respiro Se tu olhares pra mim Logo vais perceber Que eu não sou nada sem ti, Jesus E já não sei viver sem você Se tu olhares pra mim Logo vais entender Que a minha vida eu entrego a ti Que o meu querer é teu querer Te amo tanto Tanto Viver sem ti Eu sei, não consigo Te amo tanto Tanto Tu és Senhor, o ar que eu respiro Te amo tanto Tanto Se tu olhares pra mim Logo vais perceber Que eu não sou nada sem ti, Jesus E já não sou nada sem ti, Jesus E já não sei viver sem você Se tu olhares pra mim Se tu olhares pra mim Logo vais entender Que eu não sou nada sem ti, Jesus Que a minha vida eu entrego a ti Que o meu querer é teu querer Te amo tanto Te amo tanto Tanto Viver sem ti Eu sei, não consigo Te amo tanto Tanto Viver sem ti Viver sem ti Eu sei, não consigo Te amo tanto Tanto Tu és Senhor, o ar que eu respiro Eu sei, não consigo 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 Até parece que foi ontem, já faz tempo, hoje eu me lembro Que um dia te falei de um Deus fiel, sofre verdadeiro Que te ama tanto, que deu a sua vida por te amar demais Sem pensar nas consequências, não voltou atrás por amor a mim E também a você, olha aqui, eu não sei por que você não vê grandes mudanças em mim É só crer, Jesus ama você, que quer te ver feliz como eu sou, por te amar demais Você não deu aqui por um acaso, saiba isso não é coincidência Isso é providência e eu creio Deus quer salvar Você escute, hoje é teu dia, Cristo está aqui, por favor acredite em mim Chegou a tua hora, não vacile e diga sim, sim pra Jesus Você vai ver que é muito bom, pra lá de bom, amar Jesus E ser amado por ele, que quer te dar vida melhor e cuidar de você Você não veio aqui por um acaso, saiba isso não é coincidência Isso é providência e eu creio Deus quer salvar Você escute, hoje é teu dia, Cristo está aqui, acredite em mim Chegou a tua hora, não vacile e diga sim, sim pra Jesus Você vai ver que é muito bom, pra lá de bom, amar Jesus E ser amado por ele, que quer te dar vida melhor e cuidar de você Você não veio aqui por um acaso, saiba isso não é coincidência Isso é providência e eu creio Deus quer salvar Você escute, hoje é teu dia, Cristo está aqui, por favor acredite em mim Chegou a tua hora, não vacile e diga sim, sim pra Jesus Jesus Faço tudo, tudo, faço o que preciso for Para estar bem perto junto do meu Salvador Serei grato eternamente por tudo que ele fez por mim Com o amor eterno ele sempre me amou Não medi o esforço para a morte com o teu amor Por isso eu declaro, meu Deus, que te amo demais, meu Jesus, meu Senhor Quando tudo parecia que estava perdido Uma luz no fim do túnel eu encontrei Essa luz brilhou mais forte e transformou minha vida Das correntes do pecado eu me libertei Por mim ele derramou Sangue puro derramado na cruz do Calvário Mesmo quando ninguém via algo de bom em mim Aquele que me acusava já foi derrotado Pelo sangue, sangue puro, puro carmesim Faço tudo, tudo, faço o que preciso for Para estar bem perto junto do meu Salvador Serei grato eternamente por tudo que ele fez por mim Com o amor eterno ele sempre me amou Não medi o esforço para mostrar seu amor Por isso eu declaro, meu Deus, que te amo demais, que te amo demais, que te amo demais, que te amo demais, meu Jesus, meu Senhor Faço tudo, faço tudo, faço o que preciso for Faço tudo, tudo, faço o que preciso for Para estar bem perto junto do meu Salvador Serei grato eternamente por tudo que ele fez por mim Com o amor eterno ele sempre me amou Não medi o esforço para mostrar seu amor Por isso eu declaro, meu Deus, que te amo demais, que te amo demais, que te amo demais, que te amo demais, meu Jesus, meu Senhor Por mim ele derramou Sempre puro derramado na Cristo Calvário Mesmo quando ninguém viu algo de bom em mim Aquele que me acusava já foi derrotado Pelo sangue, sangue puro, puro carmesim Faço tudo, tudo, faço o que preciso for Para estar bem perto junto do meu Salvador Serei grato eternamente por tudo que ele fez por mim Com o amor eterno ele sempre me amou Não medi o esforço para mostrar seu amor Por isso eu declaro, meu Deus, que te amo demais, que te amo demais, que te amo demais, que te amo demais, meu Jesus, meu Senhor Faço tudo, tudo, faço o que preciso for Para estar bem perto junto do meu Salvador Serei grato eternamente por tudo que ele fez por mim Com o amor eterno ele sempre me amou 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 Eu te amo demais, eu te amo demais, eu te amo demais, eu te amo demais, meu Jesus, meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Cairá, cairá, o inimigo cairá Cairá, cairá, o braço forte do meu Deus o esmagará Cairá, cairá, o inimigo cairá Cairá, cairá, o braço forte do meu Deus o esmagará Ei, 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 ei Cairá o glória Se sobre o mar revolto eu navegar Eu não temerei Se sobre a terra seca Eu caminhar Eu não temerei Se sobre os dias de paz O mar se levantar Mesmo assim não temerei Elevo os meus olhos para os montes De onde o socorro me vira Cairá, cairá, o inimigo cairá Cairá, cairá, o braço forte do meu Deus o esmagará Cairá, cairá, o inimigo cairá Cairá, 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 o braço forte do meu Deus o esmagará Se sobre o mar revolto eu navegar Eu não temerei Se sobre a terra seca Eu caminhar Eu não temerei Se sobre os dias de paz o mar se levantar, mesmo assim não temerei Elevo os meus olhos para os montes, de onde o socorro me virá Cairá, cairá, o inimigo cairá, cairá, o braço forte do meu Deus o esmagará Cairá, cairá, o inimigo cairá, 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 o braço forte do meu Deus o esmagará Quem é Deus acima do Senhor? Quem é a rocha como o nosso Deus? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é a rocha como o nosso Deus? Cairá, cairá, o inimigo cairá, 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 o braço forte do meu Deus o esmagará Cairá, 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 o inimigo cairá, 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 o braço forte do meu Deus o esmagará Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu Com a força salvadora da sua destra Uns confiam em carros, há outros confiam em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos O nosso Deus O braço forte do meu Deus o esmagará Cairá, 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 c Se inscreva no canal Eu pensava que era feliz Tinha tudo o que eu sempre quis A verdade é que eu não sabia Que o vazio dentro em mim crescia Eu pensava que era feliz Tinha tudo o que eu sempre quis A verdade é que eu não sabia Que o vazio dentro em mim crescia Mas um dia alguém falou de Jesus Na escuridão brilhou uma luz Liberto agora estou e pro mundo eu não volto mais Esse mundo só me fez sofrer Esse mundo só me fez chorar Mas Jesus só me fez sorrir Com seu amor me ensinou amar Esse mundo só me fez sofrer Esse mundo só me fez chorar Mas Jesus só me fez sorrir Com seu amor me ensinou amar Eu pensava que era feliz Tinha tudo o que eu sempre quis A verdade é que eu não sabia Que o vazio dentro em mim crescia Mas um dia alguém falou de Jesus Na escuridão brilhou uma luz De perto agora estou e pro mundo eu não volto mais Esse mundo só me fez sofrer Esse mundo só me fez chorar Mas Jesus só me fez sorrir Com seu amor me ensinou amar Esse mundo só me fez sofrer Esse mundo só me fez chorar Mas Jesus só me fez sorrir Com seu amor me ensinou amar Mas um dia alguém falou de Jesus Na escuridão brilhou uma luz Liberto agora estou e pro mundo eu não volto mais Esse mundo só me fez sofrer Esse mundo só me fez chorar Mas Jesus só me fez sorrir Com seu amor me ensinou amar Esse mundo só me fez sofrer Esse mundo só me fez chorar Mas Jesus só me fez sorrir Com seu amor me ensinou amar Esse mundo só me fez sofrer Esse mundo só me fez chorar Mas Jesus só me fez sorrir Com seu amor me ensinou amar Com seu amor me ensinou amar Com seu amor me ensinou amar Estou firmado em Jesus Estou firmado em Jesus Não deixo Não deixe tão solto Não largo a cruz Pode o mal se levantar Estou seguro com Jesus Não deixe tão solto Não deixe tão solto Não largo a cruz Pode o mal se levantar Estou seguro com Jesus Estou seguro com Jesus Não deixe tão solto Pois com ele vou morar Quantas provas já passei Lutas pra desanimar Lutas pra desanimar Jesus Cristo Jesus Cristo não deixe Pois com ele eu sempre sei Que eu posso suportar Se estou pobre ou se estou rico Continuo a lhe servir Tudo aqui desaparece Só Jesus me fortalece E nele eu posso confiar Estou firmado em Jesus Não deixe tão solto Não largo a cruz Pode o mal se levantar Estou seguro com Jesus Não lhe deixe um só minuto Pois com ele vou morar Estou firmado em Jesus Não deixe tão solto Não largo a cruz Pode o mal se levantar Estou seguro com Jesus Não lhe deixe um só minuto Pois com ele vou morar Tô firmado em Jesus Não deixo, não sobro, não largo a cruz Pode o mal se levantar Tô seguro com Jesus Não lhe deixo um só minuto Pois com ele vou morar Tô firmado em Jesus Não deixo, não sobro, não largo a cruz Pode o mal se levantar Tô seguro com Jesus Não lhe deixo um só minuto Pois com ele vou morar Ei meu santo, não se engane não querido Porque ovelha sadia sempre dá cria Por isso faça sua parte Porque Cristo já fez a dele Entra na visão, irmão Deus te chamou para frutificar Entra na visão, irmão Deus te chamou para multiplicar Entra na visão, irmão Deus te chamou para frutificar Entra na visão, irmão Deus te chamou para frutificar Deus te chamou para multiplicar Entra na visão, irmão Deus te chamou para multiplicar Entra na visão, irmão Deus te chamou para frutificar Entra na visão, irmão Deus te chamou para multiplicar Jesus passou a noite orando Jesus passou a noite orando E ao amanhecer Chamou Pedro, Tiago, João Também chamou Simão André, Felipe, Barcolomeu Ele também chamou Tomé, Mateus, Tiago, Itadeu E Judas traidor E hoje ele está te chamando, irmão Entra na visão de Deus O teu encontro vai ser tremendo, irmão Jesus te escolheu E hoje ele está te chamando, irmão Entra na visão de Deus O teu encontro vai ser tremendo, irmão Jesus te escolheu E essa é a visão, irmão Ganhar multidões e cuidar bem delas O glória Entra na visão, irmão Deus te chamou para frutificar Entra na visão, irmão Deus te chamou para multiplicar Entra na visão, irmão Deus te chamou para frutificar Entra na visão, irmão Deus te chamou para multiplicar Jesus passou a noite orando E ao amanhecer Chamou Pedro, Tiago, João Também chamou Simão André, Felipe, Barcolomeu Ele também chamou Tomé, Matheus, Tiago, Itadeu E Judas traidor E hoje ele está te chamando, irmão Entra na visão de Deus O teu encontro vai ser tremendo, irmão Jesus te escolheu E hoje ele está te chamando, irmão Entra na visão de Deus O teu encontro vai ser tremendo, irmão Jesus te escolheu E ele nos escolheu para darmos frutos E isso é só o começo E hoje ele está te chamando, irmão O Deus que eu conheço é um Deus guerreiro, também é de paz Ele fere, ele sara, mata e faz viver Ele faz muito mais O Deus que eu conheço faz a terra, é longe ao voltar e eu girar Para o sol e a lua, na guerra faz o seu povo triunfar Ele faz urubu vir a caçom, mulher em tempero Ele usa menino pra matar gigantes se não tem guerreiro Deus entra na cova, Deus entra no fogo Deus entra no fogo, derruba a muralha E abre caminho no mar pro seu povo Deus usa a raposa, também a baleia Usa uma jumenta pra falar com o profeta Porque ele batia, multiplico a azeite Pra viúva cobre O meu Deus é tremendo, pois até um peixe faz vir a cobre O meu Deus é tremendo, quando quer fazer ninguém pode impedir Faz paralite, quando amor por ressuscitar também faz o golpe É tudo, tudo poder, tudo pode fazer nele, é só confiar O que fez no passado, fará no presente, é só dar lugar Ele faz urubu vir a caçom, mulher em tempero Ele usa menino pra matar gigantes se não tem guerreiro Deus entra na cova, Deus entra no fogo Derruba a muralha e abre caminho no mar pro seu povo Deus usa a raposa, também a baleia Usa uma jumenta pra falar com o profeta Porque ele batia Multiplico a azeite, da viúva pobre O meu Deus é tremendo, pois até um peixe faz vir a cobre Deus entra na cova, Deus entra no fogo Derruba a muralha e abre caminho no mar pro seu povo Deus usa a raposa, também a baleia Usa uma jumenta pra falar com o profeta Porque ele batia Multiplico a azeite, da viúva pobre O meu Deus é tremendo, pois até um peixe faz vir a cobre O meu Deus é tremendo, pois até um peixe faz vir a cobre O meu Deus é tremendo, pois até um peixe faz vir a cobre A vontade que me dá é de pular e gritar Em meio às maravilhas do amado de minha alma A unção que vem dos céus, penetrou nesse lugar Pule nela, pule nela, grite nela Que o fogo vai queimar Vai queimar Que o fogo vai queimar Vai queimar A vontade que me dá é de pular e gritar Em meio às maravilhas do amado de minha alma A unção que vem dos céus, penetrou nesse lugar Pule nela, grite nela Que o fogo vai queimar Vai queimar Vai queimar E o fogo vai queimar Vai queimar No meu Deus não há limites Ele pode o impossível Eu não posso limitar Minha forma de adorar Pulando ou gritando Sorrindo ou cantando Correndo ou parado Tô no sapateado Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar No meu Deus não há limites Ele pode o impossível Eu não posso limitar Minha forma de adorar Minha forma de adorar Pulando ou gritando Sorrindo ou cantando Correndo ou parado Tô no sapateado Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar E o fogo vai queimar Vai queimar Vai queimar E o fogo vai queimar Vai queimar E o fogo vai queimar Vou adorar, vou adorar Mas eu não tô nem aí Vou adorar, vou adorar Mas eu não tô nem aí Vou adorar, vou adorar Vou adorar, vou adorar Vou adorar Vou adorar Olha o que Jesus já fez por mim Ele quer fazer por você É só você abrir seu coração para adorar O único que veio por amor pra te salvar Pare pra pensar, preste atenção Não quero ver você vivendo nessa ilusão Basta acreditar que ele vai voltar Se você se arrepender dos seus pecados tudo vai mudar As escamas dos seus olhos Pela fé sobre as águas você vai andar Os teus sonhos impossíveis Vou se realizar Então perceberás Que nada é maior do que a glória e a graça de Deus Olha o que Jesus já fez por mim Ele quer fazer por você É só você abrir É só você abrir seu coração para adorar O único que veio por amor pra te salvar Pare pra pensar Pare pra pensar, preste atenção Não quero ver você vivendo nessa ilusão Basta acreditar que ele vai voltar Se você se arrepender dos seus pecados tudo vai mudar As escamas dos seus olhos Pela fé sobre as águas você vai andar Os teus sonhos impossíveis Vou se realizar Então perceberás Então perceberás Que nada é maior do que a glória e a graça de Deus As escamas dos seus olhos Pela fé sobre as águas você vai andar Os teus sonhos impossíveis Os teus sonhos impossíveis Vão se realizar Então perceberás Que nada é maior do que a glória e a graça de Deus De Deus De Deus Foi no fim de semana que encontrei Jesus Foi o dia mais feliz da minha vida Nunca imaginei que você estivesse ali Quando te encontrei Não pude resistir Hoje estou mais aliviado O meu passado só foi perdoado Sigo em frente, não olho para os lados Você é a razão que me faz cantar Jesus Já sei como te encontrar Sou teu amante e vou te amar Jesus Já sei como não te perder Eu vou só amar você Eu vou só amar você Foi no fim de semana que encontrei Jesus Foi o dia mais feliz Foi o dia mais feliz da minha vida Eu nunca Nunca imaginei que você estivesse ali Quando te encontrar Quando te encontrei Não pude resistir Hoje Hoje estou mais aliviado Hoje estou mais aliviado Jesus Já sei como te encontrar Jesus Já sei como não te perder Eu vou só amar você Eu vou só amar você Já sei como te encontrar Sou teu amante e vou te amar Jesus Já sei como não te perder Eu vou só amar você Jesus Eu vou só amar você Quantas coisas me fazem ser alguém Que eu às vezes nem sou Que eu às vezes nem sou Essas coisas também me definem Como um amante ou não do Senhor Não importa pra onde ou por quem eu vou O importante é que onde ou por quem eu vou Eu nunca vou me desviar Eu nunca vou me desviar do teu amor Do teu amor É esse amor de Deus que eu quero cantar Por isso com você eu vou compartilhar Está aberta a sessão De dançar 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 Como um amante ou não do Senhor Não importa pra onde ou por quem eu vou O importante é que onde ou por quem eu vou Eu nunca vou me desviar do teu amor Do teu amor É esse amor de Deus que eu quero cantar Por isso com você eu vou compartilhar Está aberta a sessão de abraçar É esse amor de Deus que eu quero cantar Por isso com você eu vou compartilhar Está aberta a sessão de dançar É esse amor de Deus que eu quero cantar Por isso com você eu vou compartilhar Está aberta a sessão de abraçar É esse amor de Deus que eu quero cantar É esse amor de Deus que eu quero cantar Por isso com você eu vou compartilhar Está aberta a sessão de dançar De dançar De dançar É esse amor de Deus que eu quero cantar É esse amor de Deus que eu quero cantar Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor A glória do Senhor Se estabeleceu aqui Encheu o seu povo De alegria De alegria A glória do Senhor Se estabeleceu aqui Encheu o seu povo De alegria De alegria Eu canto com muito prazer ao meu Senhor E o meu coração E o meu coração E o meu coração se renova Com seu amor Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor A glória do Senhor A glória do Senhor Se estabeleceu aqui Encheu o seu povo De alegria De alegria A glória do Senhor Se estabeleceu aqui Encheu o seu povo De alegria De alegria Eu canto com muito prazer ao meu Senhor E o meu coração se renova Com seu amor Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor Eu canto com muito prazer ao meu Senhor E o meu coração se renova Com seu amor Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor Minha alegria É te adorar Senhor e te exaltar Com meu louvor Oh glória Manda, manda, manda Fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Eu preciso de você Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessa Sem parar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessa Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Manda fogo Senhor Até o fim Sem cessa Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessa Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do alto É do poder do Espírito Consolador Manda, manda Manda fogo Senhor É do poder do Espírito Consolador 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 É do poder do Espírito Consolador